Gente, olha que coisa linda! Cheguei aqui na YesStyle, que linda que está essa decoração natalina aqui, vamos entrar para a gente ver. Muito lindo, bem diferente, né? A decoração de natal aqui está bem linda, gente, olha! Música I woke up this morning, I looked outside my window, where children lighting up the Christmas tree, and the snow is falling, it reminds me of the good times, those winters we would spend just you and me. It's been such a long time, but tomorrow's Christmas day, and I am on my way, I'm coming home for Christmas. Aqui tem uma árvore gigante, gente, olha essa! E essa aqui, olha! Música 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 Olha essa rosa, que linda. Rosé, na verdade, né? Dos 1.500, ela assim, decorada. Mas tá bem linda, né? Tem uns arranjos assim também, olha, a ideia que você pode fazer com aquele fazinho pra planta que você pendura, ó. Fazer um enfeite natalino pra pendurar na parede também, fica bem bonito. I'm coming home, yeah. Yes, I'm coming home to you. I'm coming home, yeah. Yes, I'm coming home to you. I woke up this morning, I looked outside my window, with children lighting up the Christmas tree. And the snow is falling, it reminds me of the good times, those winters we would spend, just you and me. It's been such a long time, but tomorrow's Christmas Day. And I am on my way, I'm coming home for Christmas. Yes, I'm coming home to you. Oh, how much I've missed you. When I spend this day with you. If I'm coming home to you. Oh, how much I've missed you. When I spend this day with you. Flor de Natal da 18. Tem uma variedade de cores, tem essas aqui de R$ 5,00, R$ 12,00, R$ 9,00, R$ 11,00. Ó, uma variedade de cores. Tem essas de R$ 24,00 que a gente viu ali na Água. Tem de R$ 13,00, R$ 7,00. Muito elegante, Natal. Flor de Natal. E a parte de decoração também dessa loja é linda, né? Muita coisa linda. Tem também o laço mágico aqui, ó. Tem boneco de gelo aqui, R$ 99,00, Papai Noel R$ 199,00. Tem de R$ 86,00, de R$ 92,00. Tem as hastes de R$ 12,00, de R$ 20,00. As orquídeas de R$ 18,00, de R$ 25,00. Muita coisa linda. Tem esse jogo de canecas com quatro peças, R$ 93,00. Canecas natalinas. Música Música Muitas flores aqui nessa loja pra você fazer seu próprio arranjo. Tanto natalino, como arranjo comum, né? Tem buquê de flores a R$ 13,99. R$ 9,99. Buquê de tulipa. Tem essas folhagens aqui lindas. Esse efeito rústico, né? R$ 35,00 cada folha. Essa aqui no formato de coração, R$ 40,00. Tem essa de R$ 30,00, de R$ 35,00. Olha, de R$ 20,00. Música Olha que linda essas flores de EVA, gente. Olha, esse daqui é o 84, tem de R$ 71,00, de R$ 58,00. Muito lindo, né? Olha, esse aqui de R$ 60,00. Olha, esse aqui de R$ 60,00. É outro material, mas é lindo, né? R$ 60,00, R$ 44,00, R$ 43,00. R$ 35,00. Do que de rosa? R$ 12,00, R$ 17,00, R$ 16,00. E olha essas rosas, como que estão lindas. Essa aqui de R$ 35,00. Tem de R$ 25,00, tem de R$ 30,00, tem também de R$ 16,00. Boquê de rosas. Cada uma mais linda que a outra. Eu gostei dessa aqui. Tem vermelha, R$ 20,00. Tem também R$ 20,00, R$ 24,00. E mais também é boquê de peônia. E mais também é boquê de peônia. As bolas natalinas, ó, R$ 25,00. Tem essa de R$ 28,00. Tem essa grande aqui de R$ 12,00. É a unidade. Aí tem essa aqui de R$ 20,00. Vem com algumas aqui. Aí tem outras cores. R$ 5,00, R$ 28,00. Tem essa de R$ 10,00. Ó, vários aqui de R$ 10,00. Muitas árvores. Muitas árvores também. Tem sim. E aí E aí E aí E aí Tchau. Tem uma variedade aqui de flores de Natal, R$12,10, R$5,50, R$3,00, essas hastes, R$12,50. A borboleta dá R$12,00, esse de Natal, e R$12,00. Tem esses galhos, R$6,00. E a borboleta dá R$12,00. Aí tem essa árvore de 90 centímetros. R$ 35,00. O preço das árvores aqui não é o das melhores, mas tem umas árvores bem bonitas. Olha que diferença isso aqui. É uma mistura de árvore natalina com uma árvore normal. Bem diferente. É isso, é usar a criatividade. Tem uva, olha, R$ 3,20 o cacho. Aí tem uva vermelha, verde e uva rosada. E tem a maior, R$ 30,60. Tem pimenta, R$ 5,00. O buquê de pimenta. Pimentão essa, né? Enorme. R$ 5,00, baratinho. E tem essas assim de R$ 1,00. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. A intenção era mostrar a decoração natalina. Está realmente muito linda. Se esse conteúdo foi útil para você, não esquece de deixar o like e de compartilhar aí com uma missa. Beijos e até o próximo. Tchau, tchau.